Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, e eu, nessa videoaula, queria comentar, fazer terceiro alguns comentários sobre o texto O Patrimonialismo em Fauro e Weber e a Sociologia Brasileira, de Rubens Goiatá Campante. Esse texto foi publicado em 2003 na revista Dados, uma publicação do IUPERJ. Bom, eu não vou aqui abordar ponto a ponto o texto, eu vou pinçar alguns aspectos que eu considero relevantes, e esses aspectos a gente já começa a uma discussão conceitual do que vem a ser estamento, classe social e patrimonialismo. Evidentemente, esses três conceitos a partir dos argumentos do sociólogo alemão Max Weber. Bom, vamos começar primeiro o que é estamento, ou melhor, vamos pensar como é que Weber entendia a organização das sociedades humanas. Segundo Max Weber, as sociedades, elas fundamentalmente se organizam de três maneiras, ou elas se organizam de maneira estamental, ou em classes sociais, ou em castas. Nesse caso último, apenas a sociedade indiana estaria classificada. Então, nós vamos até dispensar por hora qualquer análise da sociedade da Índia. Vamos pensar na sociedade estamental e na sociedade de classe. A sociedade estamental, segundo Weber, ela se organiza a partir de critérios que envolvem a ideia de honra, a ideia de tradição, fundamentalmente esses dois critérios. Ou seja, as pessoas adquirem status social ou não possuem status social, na medida em que elas se inserem dentro dos valores que aquele grupo denomina como corretos no seu sentido da tradição e no seu sentido da honra. Portanto, não estamos falando de uma sociedade que se organiza a partir de valores, por exemplo, necessariamente materiais. Aliás, até essas condições materiais são, na verdade, resultado desse primeiro momento que é a definição por meio da tradição e da honra. O segundo conceito que a gente tem é a ideia de classe social em Max Weber. A classe social em Weber se organiza da seguinte maneira, ou melhor, deve ser pensada da seguinte maneira, a partir de três critérios. O primeiro, que diz respeito à renda. Quer dizer, como é que eu sei que eu pertenço a uma determinada classe social? A partir da faixa de renda que eu tenho. Aí é relativamente simples de se compreender. O segundo elemento, segundo Weber, para a gente identificar a classe social, passa necessariamente pela ideia de consumo. E aí o princípio é o seguinte, os meus interesses em consumir alguma coisa. Quais os objetos que eu desejo consumir, que eu desejo ter? Quais os interesses que eu tenho em relação à grande oferta de bens e serviços que são apresentados a mim? Então, eu me classifico, eu posso estar inserido em uma determinada classe social pela renda, segundo lugar, pelos meus objetivos de consumo. E por fim, Weber insere o comentário de que não apenas a renda e o objetivo de consumo, mas também as condições que você tem, ou que eu tenho, me colocando aí como exemplo, para consumir alguma coisa. Então, vamos lá, vamos pensar aqui como é que seria a classe social Weberiana. Eu tenho, então, uma ideia de que? Da renda, em segundo lugar, dos meus interesses de consumo, e em terceiro lugar, das condições que eu tenho para concretizar esse interesse, esse conjunto de interesses. Ora, significa dizer que eu posso, como é que eu posso dizer que duas ou mais pessoas pertencem a uma mesma classe social, quando elas estão classificadas de forma idêntica ou semelhante nesses três parâmetros. Então, não é apenas o fato de duas pessoas possuírem a mesma renda, que elas estão na mesma classe. Elas precisam também fazer parte desses outros dois critérios, se não, nada é feito. O terceiro conceito Weberiano que a gente apresenta aqui é o conceito de patrimonialismo. O que é patrimonialismo? É você tratar os objetos, as coisas, o espaço, de uma forma geral, como se aquilo fosse um patrimônio seu. A ideia de patrimonialismo aparece de maneira bastante forte quando a gente lida, por exemplo, com a separação de espaço privado e espaço público. Por exemplo, eu sei perfeitamente que na minha casa eu vivo nas condições que eu desejo, mas ela é a minha casa, é o meu espaço privado. Quando eu saio da casa, quando eu vou à rua, esse espaço é um espaço público. E por ser um espaço público, ele não me pertence, como não pertence a ninguém. As pessoas acham que a coisa pública é aquilo que todos são donos. Não, na verdade, não. A coisa pública é aquilo que, na verdade, ninguém é dono. E daí você tem que agir de maneira respeitosa, agir de maneira educada nesses ambientes. Ora, o que seria, então, patrimonialismo? Seria eu utilizar esse espaço público, essa coisa pública, como se fosse minha. Vamos dar um exemplo relativamente simples. Eu resolvo, junto com alguns amigos, a gente marca uma festa, vamos fazer um churrasco de fim de semana, e a gente resolve fechar a rua, onde ficam as nossas residências e tal, e impedindo qualquer outro de passar por ali. Se eu faço isso, eu estou agindo de maneira patrimonialista. Eu estou usufruindo do espaço público como se ele fosse meu, como se ele pertencesse a mim, como se ele fosse parte do meu patrimônio. Então, esses três conceitos, eles aparecem de maneira constante nos argumentos do nosso amigo Rubens Goiatá Campante. Além disso, vale também acrescentar um outro tipo, um outro grupo, um outro pequeno grupo de conceitos weberianos, para a gente poder fechar essa explicação, primeiramente, conceitual, que diz respeito à ideia de dominação. Vamos entender dominação aqui como a capacidade que você tem de controlar ou, de alguma forma, influenciar um grupo maior de pessoas. E, para Weber, existem três tipos de dominação. A dominação burocrática legal, burocrático legal, perdão, que é aquilo que a gente pensa, por exemplo, na administração pública, é você ocupar cargos a partir de concursos, sempre existindo mérito, uma meritocracia. A dominação chamada tradicional, que ela é patrimonialista ou feudal, e, por fim, é a dominação carismática, que é a partir do carisma da pessoa, do prestígio que ela tem. Esses são os conceitos. A gente encerra a primeira parte nessa nossa videoaula e, daqui a pouco, a gente começa a segunda parte no mesmo texto. Obrigado a todos.